Capoeira. Caipirinha. Anestesia foi inventada em 1846. Médicos em 1845. A natureza é incrível. Veja essa escavadeira se refrescando num dia quente. Fim do mês tá difícil, mas não quero nem saber. Hoje eu vou comer pizza. Como eu vejo as pessoas na rua sem máscara. Enderman fazendeiro. Quando eu for na praia vou tirar umas fotos bem bonitas. Eu na praia. Eu voltando pra casa dos meus pais depois de fracassar como adulto. Obras de arte. Eu no meio das minhas amigas. Pombos sentados são muito engraçados. Meu gato. Meu outro gato. Eu. Os momentos em que você percebe que um minuto é realmente demorado. Ser manicure é minha paixão. Não se resolve as coisas chorando. Eu. Quando eu tiver uma cama de casal vou ocupar ela todinha. Eu dormindo em cama de casal. Portugal hoje em dia. Portugal antigamente na era da descoberta. Minha mãe indo me acordar às seis dizendo que já é meio dia. Eu aposto um like que você já viu um cachorro desses na rua. Eu comendo verduras. Eu comendo besteiras. Eu no quarto contando o troco do pão que desviei da minha mãe. Amo o verão. A casa da pessoa. O chinelo da minha amiga. Acordar cedo é minha paixão. A roupa do varal depois de quatro dias chovendo direto. Hoje eu vou ficar de boa no rolé. Três da manhã. Filha, você viu os pés da mesa? Quem se diz solitário? Quem joga Minecraft sozinho? Engulo uma semente sem querer. Eu com sete anos. Acho que ela estava com pressa. Olha, Cleide, sem as mãos. Quando me avisam que irão na minha casa. Quando chegam sem avisar. Abri uma coca geladinha. Meus rins. Estou doando meu cachorro o mais rápido possível. Quando uma pessoa que eu não conheço sabe meu nome. Quando eu vejo uma coca cola moscando na geladeira. Você sabia que um mais um menos um é igual a zero? Eu ouvindo minha voz por áudio. Vou tirar uma soneca de trinta minutos e depois resolvo tudo o que tenho para fazer. Nove horas depois. Ninguém manda em mim. Eu faço do jeito que eu quiser. Quando sua mãe te pede o neto. Antes. Agora. Trabalhe em casa. Agricultores. Por que eu mandei aquela mensagem? É por isso que tenho problema de confiança. Domina seus pensamentos ou eles vão te dominar. Meus pensamentos e eu. Gente, vocês não vão acreditar. Aqui com minha namorada e o pai dela. Estamos nos divertindo muito. Amor me leva pra almoçar num lugar caro. Ok. Ninguém. O sujeito da questão de matemática. É por isso que não acredito em sorteios. Voltando pra casa depois de um longo dia correndo atrás de moto. Eu indo fazer qualquer coisa em casa. Quando eu deito na cama e conto quantas horas de sono tenho pra dormir. O martelo foi inventado em 8 mil antes de Cristo. Pessoas em 7.999 antes de Cristo. Eu era assim antes de conhecer meus amigos. Festa da escola. Alguém leva o bolo. Outros levam os salgados. Eu. Finalmente um cofrinho do tamanho das minhas economias. Quando eu crescer vou ser uma pessoa legal. Eu com 20 anos. Vê-la se a massa tá boa. Eu. O que eu deveria fazer. O que eu tô fazendo. Traz só o que for beber. Eu. Quando você brincava de esconde-esconde. Se escondia atrás da pessoa que estava contando. Comprei um Samsung e a câmera é ótima. Quando eu falo que tô feio e ninguém discorda. Isso é um cachorro. E isso é um capeta. Parou. Não quero mais brincar. Meu cachorro. Pica-pau foi criado em 1940. Leôncio em 1939. Quando eu termino de almoçar e minha mãe pede pra eu lavar a louça. Amanheceu. Eu sem cafeína. É assim que eu imagino que é a abelha rainha. As etapas da quarentena. Você teria coragem de dormir aí. Eu chegando na casa da minha amiga para passar um dia. Meu peixe não quer comer. O que eu faço? Vocês não estão preparados pra delícia que é o meu brigadeiro. O brigadeiro da pessoa. Eu o dia todo. Eu quando vou dormir. Como eu penso que estou dirigindo. Como na realidade estou. Se nevasse no seu estado o que você faria? Eu. Como reconhecer um lavador de louça. Como que foi o rolê? Suave mãe. O rolê. O entregador buzinando. Eu. Quando você põe a mão no bolso e não sente o celular. Meu gato assistindo tutoriais sobre como caçar ratos. Brasileiro com quarenta reais no bolso. Seu irmão deve ser muito inteligente, né? O meu irmão. Você prefere lutar com um boi ou tomar banho? Eu. Aquela dúvida cruel. Fabrício, desce já daí. Não, você quer me dar banho. Tem alguém dentro de casa. Isso é problema do cachorro. Até onde o ser humano consegue desafiar a Deus? Gente normal sentada. Eu. A primeira imagem diz muito. A outra também. Desligue esse videogame agora. Só mais oito minutos. Ok. Eu. Não existe obra feia. Toda arte é linda. Eu mostro o meu desenho. Professor de artes. Sua mulher é ciumenta? Sim, ela tá de olho em tudo. Tipo como? Tipo assim. Me respeita porque eu sou da época que colecionava figurinha do patati patatá. Eu me fingindo de sonsa depois de me acusarem de uma coisa que eu realmente fiz. Picolé com brinde. Só os fortes entenderão. Quando o cabelo do cachorro é mais bonito que o seu. Aí você vê a canela da visita moscando. Eu abrindo qualquer pacote de comida. Meu cachorro. Chega aí Genival. Vamos tirar uma selfie. Eba, salsichas. Achei o comprimido. Quando você vazou o seu amigo e ele tenta te agredir. Eu querendo tirar uma foto do céu. Meu bairro. Eu gastando dinheiro depois que fico bêbado. Nossa amor, que cheiro bom é esse? Que sabonete você usa? Quando o ônibus freia rapidamente. Filme. Realidade. Pintar as unhas é minha paixão. Chegando na casa da avó. Saindo da casa da avó. Dinheiro não traz felicidade. Eu com dinheiro. Internet ruim. Eu encarando o roteador depois de dar dois socão nele. O brasileiro é muito marquiteiro mesmo. Você é a cara do seu irmão. Eu. Meu irmão. Eu esperando a chamada cair pra continuar usando o meu celular. Esse bolo é tão lindo que dá até pena de comer. Se o seu celular caísse nesse lugar, o que você faria? Indo dormir depois de sobreviver mais um dia no Brasil. Só vou comer um pedacinho. Desculpa chefe. Amanhã não vou poder ir trabalhar porque tem uma árvore bloqueando a rua. Criança indo pra escola. Olha mãe que legal essa máscara que eu troquei com meu amigo. Meu sobrinho vendo como sua festa de três anos se transformou em uma festa de bêbados. Quando seu celular não tem flash, mas sua prima te ajuda. Que lindo. Minha sogra fez lindos biscoitos em forma de passarinho especialmente para mim. Minha meta de vida é ter figurinhas o suficiente pra eu não precisar digitar nunca mais. Meus dois neurônios quando eu acerto uma conta básica de matemática. Eu achando que já respondi a mensagem. A pessoa achando que estou ignorando. Aí seu amigo começa a acelerar o carro e diz que a vida não tem mais sentido. Quando eu envio um currículo e eles ficam de me ligar. A bonita vai colocar a ração ou vai ficar deitada o dia todo. O gato aranha não existe. O gato aranha. Enquanto nós estamos em 2021, ela já está em 2071. Herói aleatório pega um carro e joga no vilão. O dono com 40 prestações a pagar. Coisas que são apenas bonitas mas não são gostosas. Eu começo. Taia. Eu vendo minha mãe lavar a louça que era pra eu ter lavado. Eu indo olhar o perfil da pessoa que fiquei afim. Tem 400 amenas foto. Vai Márcia pode tirar foto agora. Quando seu pé agurmece e você sente algo tipo assim. Escuto um barulho de alguém tirando foto. Eu. Quando você tem 7 vidas e não sabe o que fazer com elas. Eu passando na frente do comércio que não quis me vender fiado. Congelou o espírito que me olhava toda noite. Parem tudo o que vocês estão fazendo para ver o gato de franja. Por que será que meu tênis estragou tão rápido? Tô engordando. Vou fazer uma dieta. Eu 5 minutos depois. Não acredito que você vai ficar assim por causa de um pedaço de comida. Eu. Quando eu vejo alguém colocando ketchup no ovo. Quando você gasta 30 reais com lanche e ele nem é bom. Toda vez que compro vento vem umas batatinhas dessas junto. Não sei pra que. Bora bem ali rapidão. O bem ali dele. Um dia você é jovem e no outro você começa a desejar uma cozinha dessas. Eu comendo salada. Os pedreiros comendo pão com coca cola. Um marimbondo picou o meu cachorro. Ficou fofo mas tô preocupado. A única reação que consigo ter quando cantam parabéns pra mim. Chorando porque tô gorda. Comendo pra me consolar. Eu com 9 anos fingindo que Guaraná era cerveja. Eu não dou má sorte. Se sua vida é ruim o problema não é meu. Minha cama de noite quando eu vou dormir. Minha cama de manhã quando eu acordo. Minha cama quando eu jogo meu celular nela. Misericórdia. Misericórdia. Terceiro balde e nada. Outra cliente satisfeita. Eu nas fotos. Eu nas chamadas de vidro. Eu quero as unhas da temporada. Não diga mais nada. Quando você tem a mãe mais louca e perturbada da creche. Estou vendendo uma linda vaquinha. Às vezes ela late. Mas é porque ela é bilingue. Pergunta séria agora. Vocês começam a comer o pastel por onde? Seu futuro só depende de você. Vê o áudio que te mandei. Eu. Nem todos os heróis usam capas. O presente que eu dou. A fatia de bolo que eu ganho. Eu passo álcool gel. Um corte que eu nem sabia que existia. Aquele momento que você apaga a luz e depois tenta encontrar a cama. Não gosto muito de água. Prefiro refrigerante. Rins. Quando estou quase dormindo e minha perna chuta o ar do nada. Física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Usuário de transporte público. Meu primo tem 7 anos e pediu pra fazer uma barba pra festa junina. Moleque tá parecendo um anão. Absolutamente qualquer pai respondendo. Comprei um trailer pro Afonso. Aqui se faz, aqui se paga. Se tudo der certo, esse ano estarei assim. Com o braço tatuado. Meu guarda-roupa. Minha cadeira. Quando a pessoa se chama Max. Os Simpsons previram minha vida amorosa. Meu irmão, se tu não botar o meu farelo de milho, pessoas vão se machucar. Um rosto lindo e um sorriso encantador. Márcia, meu prato está vazio. Humidade sempre. Quando você pede pra Deus livrar sua família dos problemas e acorda no céu. Pensei que era batom. Personagens que eu julgava mas agora me identifico com eles. O celular das crianças de hoje. Os da minha época. Como eu vejo meu celular quando não tem internet. Um dia você é jovem e no outro faz essa pose descansando no carrinho do supermercado. Obrigado prefeito. Me sinto na Disney. O tigre do seu cobertor vem do você peidar nele. Só queria te ligar pra avisar que eu tava sem ração. Só quem tem irmão vai entender essa imagem. A preguiça sugando minha vontade de viver. Quando você tá cercado de problemas e age como se nada tivesse acontecendo. Essa bolada nem doeu. Se você reconhece essa imagem sua infância foi boa. Pra entregar no seu endereço fica mais de 50 reais. Eu. Quando eu começo a escrever uma mensagem mas aí Deus toca em mim e fala. Filho, pai. Eu só com o dinheiro do pão olhando os bolos e salgados na padaria. Pessoa peida. A mesma pessoa que peidou. Minha roupa. Minha calcinha. Existe algo pior do que nascer nesse tipo de lugar. Amor você está brava. Não. Então o sorri. Ninguém. Eu tentando ver minha papada. Gatinhos da internet. Meu gato. Ligo a luz da cozinha às 3 da manhã. As baratas na parede. Tomar um suco pela manhã é muito saudável. Eu. E aí? Qual tem o melhor cheiro? Bolo de aniversário padrão dos anos 2000. Vai ficar aí tirando foto e não vai fazer nada. Márcia. Que palhaçada é essa? Quando você lava o cabelo e deixa secar naturalmente. Vocês tem que parar de ser debochadas. Eu e minha amiga. No Brasil você dorme e vira meme. Você não pode ter 3 namorados ao mesmo tempo. Minha amiga. Eu bem feliz porque recebi o salário. As pessoas que eu devo. Quando acende a luz no baile e você vê seu parceiro e a piguete dele. Como torturar os vírus em seu USB. Não sei vocês mas eu pensava que desse jeito enchia mais rápido. Aqui com o amor da minha vida e atrás minha sogra. Estátuos da mãe. Estátuos do pai. Já pediu pra sua mãe? Sim. Eu andando atrás dela o dia todo criando coragem pra pedir. Quando você sai a primeira vez com alguém vocês não sabem o que falar. Eu entrando na farmácia só pra me pesar. O farmacêutico. O que eu penso? O que eu digo? O banheiro perfeito não existe. Quando eu tô tirando foto no quintal e alguém me chama no portal. Eu digitando. Eu mandando áudio. Parou de chover. Começou a chover de novo. Quando você pensa que a discussão já acabou e está tudo em paz. Mas ela não. Eu e minha amiga pronta para ficar batendo perna pelo bairro todo. Achei esse capacete na rua. Alguém sabe quem é o dono. O sabonete depois de cair umas quatro vezes. Eu indo dormir sem comer porque briguei com minha família. Bati a porta do carro com muita força. O motorista. Eu. Me olhando no espelho. Tirei a foto. Eu vendo a pessoa me mandar mensagem, sendo que ela tá do meu lado. Quando minha mãe me obriga a falar com meus parentes de outra cidade. Quando alguém está chorando e eu não sei o que fazer. Água fervendo. Eu comendo miojo cru. Na minha casa é tipo. A procura de 15 amigos para fazer um churrasco. Eu dou o sal. Dou banho no gato. Cinco minutos depois. Quando eu sento e o buchinho aparece. Quando vejo minha amiga postando status com outras pessoas. Eu com fome. Eu alimentado. Agora me diga onde sushi é melhor que isso. Acho que você fechou a porta sem querer. Mas não tem problema. Eu já abri. Vou comprar um cachorro para cuidar da casa. O cachorro. Daqui a duas semanas é março. Daqui a duas semanas é março. Quando você se diverte com o presente. Mas não era pra você. Nossa só te vejo com essa camisa. Tem outra não? Eu. Quem você chamaria para dividir com você? Troco por um terreno ou um sítio. Esse dia foi louco. Eu quase dei um grito no meio do mercado. Eu sou a noite. Eu vou a vingança. Eu sou o Batman. Quando alguém me liga e pergunta quem é. Eu. O que te impede de comprar um desses? Os espíritos da minha casa vendo eu conversando sozinho na sala. Aí um miojo dá câncer. Eu. Hoje outro pior que esses manequins. Quando chega fim de mês. Jantar romântico com a gata. Como é o Texas? Como eu imagino. Pessoas normais veem um pincel. Eu vi outra coisa. Qualquer brecha pra dormir. Ah. Eu. Não é querendo me gabar. Mas esse aqui é o dinheiro que eu tenho no banco. Agora me diz pra que serve isso daqui. Calma senhorita. É pandemia. Não sexta-feira 13. Outras pessoas tirando foto no sol. Eu tirando foto no sol. Admita. Admita. Você também já comeu isso tentando imitar um castor. Tá estudando muito em casa. Tô sim. Meu caderno. Quando eu mexo a cabeça rápido e o filtro do Instagram sai. Quando te amam e levam café da manhã na cama para você. Por que te mandaram embora do trabalho? Então. Fritar peixe é minha paixão. Duvido que a professora vai vir pra escola nessa chuva. A professora. Quando seu amigo disse que não sabia nada na matéria e tira um 10. O ruim de morar no sítio é que de vez em quando entra um rato nervoso dentro de casa. Na minha cabeça é isso. Bora sair. Vou nada tu cansado. Tô cansado. Quando você vai dormir e as roupas em cima da cadeira parecem uma pessoa te olhando. Acabou a água. Eu. Quando você sai do banheiro. Seu celular. Sua namorada. Onde você tava que te mandei mensagem faz horas e você não respondeu. Eu. Galera adotei um gato. Alguma sugestão de nome. Quando alguém fala que não gosta de barões da pisadinha. Sinto um pelo se mexendo na minha perna. Meu cérebro. Eu bebendo café com a minha sogra depois que eu bebi o leite do filho dela. Quem tem medo do fim do mundo é rico. Pobre tem é medo do fim do mês. Eu tentando resolver alguma coisa sem a minha mãe. Eis que seu parceiro começa a namorar. Eu vendo se alguém me viu ajeitando palmar cueca. O cara que malha pra pegar mulher vendo que continua sem pegar mulher. Dá a pata. Eu de manhã nesse frio. Outro cliente satisfeito. Obrigado Deus por esse dom. Todo mundo concorda que coxinha deve ser comida primeiro pela ponta. Quando eu deixo as coisas pra amanhã e o amanhã chega. Quando eu descubro que era só um pedaço de bife pra cada um e eu já comi três. Você pensa que é dono da calçada. Pessoal na minha cidade. Fui no mercado hoje e olha quem eu encontrei. Imagina essas três morando em uma casa só. Me sigam para mais tutoriais de beleza. Nada como uma boa dívida para ganhar carinho e amor pelo trabalho. Quando o caixa pergunta se eu quero doar para os pobres. Eu sou o pobre? Encontre o erro. Atender os clientes é minha paixão. Preciso de um novo ajudante de pedreiro. Esse eu acho que não vem amanhã. Um cachorro grande será ótimo para cuidar da loja. O cachorro. Tutorial de como perder a dignidade em público. Eu escolhendo a música para começar a limpar a casa. Tão linda. Quem ia pensar que comia cinco pastel e duas coca. Moço quanto tal contra filé? Cinquenta e oito reais. Me vê um quilo de tripa. Eu toda vez que sinto uma dor aleatória no peito. Mãe tá chovendo. Brasileiros votando no Big Brother. Votando em político. Era ruim, mas era bom. Meu amigo quer ficar com você. Onde ele está? Tá ali. Eu vendo a treta no grupo da família. Vi meu nome no meio. A beleza vem depois dos dezesseis anos. Eu com vinte. Nossa, por que será que ela não me responde? Foto de perfil dela. Minha foto do perfil. Será que eu sou o único brasileiro que ainda não pegou uma nota de duzentos reais? Vocês trocariam algum parênteseu por cinco milhões de reais? Eu. Você é muito dramático. Eu. Quando a prova é com consulta no caderno, mas você nunca escreveu nada nele. Como me sinto depois de cortar o cabelo? É muito importante você mastigar bem os alimentos antes de engolir. Eu. O que minhas costas precisam. Quando você tá procurando comida de madrugada e a tampa da panela cai. Nunca tem nada para comer nessa casa. Eu. Enviando currículos em plena pandemia. Como eu vejo a cerveja depois do primeiro gole. Cadê os copos dessa casa? Meu quarto. Parem de me enviar boletos. Não tenho mais dinheiro. Vocês nunca vão dar certo. Eu e ela no futuro. 2021 vai ser um ano. Vai dar tudo certo. Primeiro de março de 2021. Já pensou sua namorada ir te ver jogar e pensar? O desgraça ruim da porra. Marido que roubou banco para ficar longe da mulher é condenado a prisão domiciliar. Meus vizinhos começam a discutir. Eu na frente da minha casa fingindo que tô varrendo. Ninguém. Eu tentando não me mexer pra não acordar meu gato. Meu avô no meu aniversário de 12 anos. Estude e trabalhe para dar a casinha que seu cachorro merece. Karen, já cheguei da briga no telhado. Abre pra mim. Você já colocou comida pro cachorro? Sim. Meu cachorro. Outras pessoas de capos. Eu de capos. Os estudos estão exigindo muito de mim. Não tô aguentando. Eu na aula. Quadrado. Pirâmide vista de cima. Na vida a gente tem que saber perder. Eu perdendo no ano. Pessoas que jogam tudo na cama na hora de sair. Se arrependem amargamente quando chegam em casa. Eu preciso que você leve a sério. É sério isso é muito sério. Aquela hidratação com babosa. Hoje eu vou estudar e não vou me distrair com nada. Veja que fruta você seria. Eu. A cara dos homens quando estão tirando uma selfie. Contrataram um novo manobrista aqui no prédio onde meu pai trabalha. Ele parece ter um pouco de toque. Como eu era antes de você. Como eu fiquei depois de você. Aquele bairro que só os Relíquia conhece. Minha família esperando eu aparecer namorando alguém. Se sua camiseta não fica assim depois de lavar louça. Então você não está lavando direito. Eu esperando a chamada parar de tocar para perguntar por mensagem o que a pessoa quer. Você ouviu essa chuva toda que deu na madrugada. Eu na madrugada. Eu fazendo cara de louco dentro do ônibus para ninguém sentar do meu lado. O sabonete vendo você passar ele no cu. A melhor vitamina do mundo. Isso. Tira assim. Bem distraída Cleide. Vou ficar olhando pro nada para o humano trouxa achar que eu estou vendo o espírito. Admita. Você também fala com seu cachorro. Corte de cabelo de crianças de 8 anos hoje. Meu corte quando eu tinha 8 anos. Acabou o gás aqui de casa. Mas sem café eu não fico. Todos concordam que isso é maravilhoso né. Só os fortes entenderão. O Brasil não cansa de me surpreender. Traficante pão com ovo está frito. Eu deito na cama. Meu nariz. Nenhuma bala da atualidade vai superar essa. Douglas. Eu sou uma piada pra você. Convite do meu casamento vai ser assim. Eu não sei o que ela tem. Mas eu entendo ela. Quando roubam minhas batatas. Extraterrestres na terra. Humanos em Marte. Eu não quero filhos porque são berrentos. Meu gato. Desperte o tigre que existe em você. O tigre que existe em mim. Eu tô gostando muito de você. Queria algo sério. O que eu falo agora meu Deus. O que eu quero dizer quando falo que preciso organizar minha vida financeira. Eu no banho tentando lembrar se já passei shampoo ou não. O clima aqui na minha cidade. Manda foto dessa raba gostosa. Eu. A moça da padaria. O pão acabou de sair. Depois eu volto então. Quinze dias no supermercado. Dois dias em casa. No mercado ela fica pendurada pra ela pensar que tá na bananeira. Eu planejando o que eu vou falar. Eu na hora que falo. Tu sabe andar de moto amiga. Eu sei dirigir até caminhão. Não tenho medo. Mas quando voa o negócio fica louco. Mulheres. Não sei o que vestir. Homens. Eu pensando na vida enquanto o meu celular carrega. Debate importante. Eu dormindo. Na casa dos outros. Minha casa. Vocês que lutem com o romance de vocês. Porque o meu tá em dia. Dia que nunca chega. Quando o assunto é lerdeza. Eu. Minha mãe. Que barulho foi esse? Eu no meu quarto. Você devia seguir o exemplo do seu irmão. Meu irmão. Quando você está limpando seu quarto e se distrair com as coisas que encontra. Não faça mais buracos no quintal. Meu cachorro. Ela não domina o mundo porque está muito entretida vendo desenhos. O Brasil que eu quero é não levar multa por excesso de velocidade com meu carro em cima do guincho. Está na moda ser atacado pelo cachorro.